Eita, a minha sombra aqui Tem Espera aí, pai, calma O Matheus Sorracucão aqui Casa aqui cheia d'água Vamos mudar a casa aí, ó Aqui é a rua Azubarbosa, como é que tá A lagada, bem ali Tudo aqui, ó Rapaz ali quebrando o muro O carro aqui não passa Tudo a lagada Isso aqui não existia antes Mas a casa da dona Azubarbosa tá cheia d'água até a cozinha Viu? Viu?